Pronto. Amidas secundárias. Quando há dois grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. Toda vez que tiver dois grupos ligados, o nitrogênio vai ser amida o quê? Secundária. Está vendo aí? Vai ter a carbonila ligada ao nitrogênio e era NH2 no anterior. Está vendo? No anterior era NH2. Você tirou um dos hidrogênios e colocou um radical orgânico. Por isso que virou amida o quê? Secundária. Dúvidas? Ainda não, Priscil. E amida terciária. Quando é amida terciária? Há três grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. É quando você tira os três. Está vendo aí? Alguma dúvida até aí? Para a gente ficar com a amida terciária? Alguma dúvida, senhores? Calma, eu pedi para se repetir aí, Priscila. Calma, eu pedi para se repetir. Lá da primária. Primária. É quando só tem aí o NH2. Está vendo? E por que o Carlos não fala? Ele está escrevendo no chat, Priscila. Mas você não está vendo. É porque vocês não aparecem. Alguém tirou esse negócio aqui que não aparece para mim. Ele é mudo. Ele é mudo? Ele está sem microfone. Ah, está. Mudo não é não. O Luiz me falou que ele não era nada de mudo. Eu não lhe falei nada. Falou sim. Falou. Está esquecida? Foi? Está bom, professor. Vamos voltar para a aula. Obrigada. Já estamos na aula, minha filha. E colocando a palavra. Ah, viu o que ele fala? Aí, ó. Está vendo? Só foi provocar que ele apareceu. Sim, diga aí, Calan. Não, volte lá que eu estava viajando, por favor. Aí o senhor volta aí primeiro. A mida primária é quando você tiver a carbonila e o NH2. Pronto. A secundária é quando você substituir um dos hidrogênios. Ó. A secundária é quando você tira um dos hidrogênios. Tira um dos hidrogênios. Não era o NH2 lá? Botou um aí. É a secundária. Ligue, ligue. E a mida terciária é quando você tira os dois hidrogênios. É como se fosse o NH3 e você tirou os três hidrogênios da mida terciária. É como se fosse parecido com a mida. Me ligue, me ligue. Pronto. Nomenclatura. Muito parecido com a das aminas. A mida não substituída, a mida monossubstituída e a mida dissubstituída. Encare como se fosse o seguinte. A mida não substituída é a mida primária. A mida monossubstituída é a mida secundária. E a mida dissubstituída é a mida terciária. Conseguiram gravar, sim? Como é, professor? A mida não substituída é a mida primária. A mida monossubstituída é a mida secundária. Nesse caso, professor, nessa mida dissubstituída, ela vai ter ramificações com mais carbono do que na monossubstituída. Não, só vai estar substituído de dois hidrogênios, pô. A mida não substituída é a mida não substituída. Entendeu? Sim, entendi. Agora é a mida primária. O que é que ele chama de mida não substituída? Sim. Entendeu? Entendi. Não ouvi. Essa parte eu entendi. Ó, essa mida daqui não é a mida secundária? Sim. É a que ele chama de monossubstituída. E essa daqui é a mida secundária. É como se você substituísse todos os hidrogênios. Aí ele chama de amida dissubstituída. Porque você substituiu os dois hidrogênios do NH2. E a monossubstituída, você só substituiu um dos hidrogênios do NH2. Entendi, professor. Valeu. Certo? Posso? Pode. Pronto. Amida não substituída, que é a mida primária. Você vai colocar prefixo, tipo da ligação e o final amida. Ó que dificuldade, hein? Não é? Não é? Então, como é o nome desse composto aí? Eu falei que dificuldade, porque eu falei brincando. Como é o nome desse composto? Vai ser... Voltando aí, ó. Como é que é? Metano amida. Como? Metano amida. Metano amida. Aí. Dúvidas de que é metano amida, mete porque só tem um carbono, anca é a ligação simples e o final amida. Metano amida. Posso passar? Pode. Como é o nome desse? Propan... Propanamida. Propanda não. Propanamida. Isso. Prop de 3, an de ligação simples e a de amida, que é o final. Propanamida. Beleza? O nome desse? Que é a pentanamida. Pentanamida. Alguma dúvida? Vou seguir meu caminho, viu? Amida monossubstituída. Quando é amida monossubstituída, você vai colocar N mais o radical, mais o prefixo e o restante é igual. A diferença é que vai ter lá um radical substituído, você vai colocar N radical e o nome do restante. Olha só aqui. Quem é? Não era para ser NH2 lá no final? Sim. Mas ele tirou um dos hidrogênios e botou CH3. Quem é esse radical CH3? Amônia. Não. O radical CH3. Amina? Não, pô. Quem é o CH3? Hidrocarboneto. Metil. É o metil. Então, como é que você vai dar o nome? N mais radical. Então, como é que fica? Vai ficar N metil. Propanamida. Pronto, propanamida. Entendi agora. Como é que é? Professor, eu dei uma viajada. Por quê? Esse N aí vem de quê? Esse N é da substituição de um dos hidrogênios. É tipo, tá ligado ao nitrogênio radical metil. Entendeu? Não. Não era NH2? Não era para ser NH2 aí? Era. Pronto. Ele tirou o hidrogênio e botou o que? Botou mais um CH3 ali. Ele botou o CH3. Não é isso? Hã? Sim. É. É ou não é? É. Pronto. Então, no lugar do hidrogênio, ele tirou e botou um radical CH3 ligado ao nitrogênio. Então, é o radical, é o metil que está ligado ao nitrogênio. Sabe quem foi que perguntou isso aí que não está dizendo que estava entendendo? Perguntou não. Quem foi que estava entendendo? Eu fui, eu estava entendendo. Sampaio. Eu quem? Sampaio. Sampaio, preste atenção. Se tivesse aqui, ó, um radical metil aqui. Pronto. Se tivesse um radical metil aqui. Você não ia ter que dizer que o nome desse composto também ia ter um radical metil? Iria. Pronto. Mas você ia dizer que era metil e o nome da cadeia. Quando você coloca esse metil N, é porque esse metil está ligado ao nitrogênio. Não é um radical que esteja ligado na cadeia principal. Sim, sim, saquei. Consegui compreender. Beleza? Tranquilo. Pronto. Então, como é que fica aí? Em metil e na cadeia principal, tem quantos? É para a gente falar ou só para o Sampaio? Para todo mundo. Pode ser todo mundo. Na prensa, falta. Tem. Tem. E metil. Tem, metil. Opronamida. 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 Entenderam? Sim. Vou passar. Como é o nome desse? Não precisa ter pressa. Olhe direito. Sim. Enipropil, metanamida. Como que é? Opronamida. Opronamida. É o propil. Está faltando alguma coisa. Não seria igual a outra. É inimetil, porém... Inimetil. Inipropil metanamida? Inipropil... O quê? Metanamida. Etanamida. Metanamida. Um dos lugares lá no nitrogênio é o radical propil, que é o CH2, CH2 e CH3. Então, é inipropil. Se o radical fosse... É o inipropil. E na cadeia principal, teoricamente, de ter a carbonila, tem dois carbonos. Etiligação simplesão e terminação amida. Etanamida. Entendeu? Compreendi. Agora, olha só quando for dissubstituída. Dissubstituída, você vai dizer o nome dos dois radicais e bota N, N. Ó, N, N, radical, prefixo, infixo, mais amida. Entendeu? Se tiver radical lá, é um metil e um que foi etil. Você bota N etil, N metil e o nome da cadeia principal. Beleza? O nome? Vai ficar N etil, N etil, aí tem três carbonos, né? Hum. Como é que fica assim? Met et propinamida. 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 É isso. Pronto. Tá aí, ó. Porque comecei com a etil primeiro... Eu botei por ordem alfabética, aí, né? Isso mesmo, ordem alfabética. Alguma dúvida? Não, não. Posso passar? E esse? N metil... N... N di etil. N di etil. N di etil. Peraí, calma, rapaz. Para de gaguejar. Como é que falem? Calma. É que os três falaram juntos na mesma hora. N di etil. Rapaz, eu botei. N di etil. N di etil, bota na amida. Bota na amida. Só tá faltando um detalhe aí. O do lado esquerdo, né? O propil também. N propil. Vocês falaram. N di etil, bota na amida. Só tá faltando um detalhezinho. Pode responder? O número da ramificação? A ramificação? É. Responde aí, então. N, N. Você tem que dizer duas vezes o N. Ah, também. Eu pensei que era só quando era... Quando era com número, né? Não, quando são nomes diferentes. Quando não tiver substituto, é pra garantir, dizendo que você substitui os dois, entendeu? Então, é N, N de etil, butana na amida. Entendeu, senhor? Senhorista. Sim. Vamos lá. Obscelação número um. Uma amida pode ser obtida através da reação do ácido carboxílico com amônia. Uma amida pode ser obtida através da reação do ácido carboxílico com quem? Amônia. Então, se você pegar o ácido carboxílico junto com amônia e reagir, vai formar o quê? Um sal de amônia. Esse sal de amônia vai sofrendo desidratação. Quando sofre desidratação, tira o quê aí? Água. Tira a água. Tira a água aí desse sal de amônia. Vai ficar o quê? NH2? Vai ficar NH2? NH2. Então, é isso que acontece. É a amida. Entenderam, senhores? Vou encarar aqui. Silêncio. Observação número dois. É mais uma curiosidadezinha. Já ouviram falar da ureia? Sim. Já. A ureia é a função dela. É uma amida. E vocês sabem para que serve a ureia? É a parada que sai o mijo lá? Uma coisa assim? É. Mas sai do mijo, mas ele serve para quê? Só para sair do mijo? Rapaz. Não sei se você está falando que não é, não é. A ureia, ela serve como fertilizante. Cadê você, Luiz? E que deveria saber disso e falar a gente para ajudar? E para fabricação de explosivos. Também serve na fabricação de explosivos, mas a principal ideia é que ele seja como o quê? Fertilizante. Também para creme e pomadas. Creme de quê? Creme e pomadas. Produção. Ah, de creme e pomadas. Certo. Olha só. Normalmente, todos os seres que são vertebrados, uma das formas das suas excreções, sabe o que é excretar? Expelir algo. Expelir algo, botar coisa, algo para fora, que normalmente não é útil para o organismo. Certo? A urina normalmente não é algo para a coisa. Por isso que vocês falaram um dia, disse, ah, na guerra eu vou beber mijo. Beba mijo. Quem falou isso, Luiz? Um colega ainda por cima, viu? Se for aí na guerra, beba mijo dos outros. O cara vai dizer que é bom. Não, pô, serve para hidratar. Beba então, caia nessa lábia. Observe, a uréia normalmente, ela serve, ela é excretada por animais vertebrados. Os pássaros também liberam a uréia, só que a concentração de uréia é maior. Tanto sim que vai nas fezes dos pássaros. Quando vocês tiverem o carro de vocês, que agora vocês não têm pensão de menor, né? Mas quando vocês tiverem o carro de vocês, ou vocês não têm carteira. Mas quando você estiver com o carro de vocês, ou o motão, seja lá o que for, deixe debaixo da árvore. Quando o passarinho cagar, deixe cair ali por cima da pintura. Se você não lavar logo, ele pode manchar. Por que pode manchar? Porque ali, as fezes do passarinho são cheias de uréia. Essa uréia vai bater na pintura ali, junto com o sol. Pode manchar e você não tira mais. Fica até a vez, a dependência, se for branco, o carro fica amarelado. Mancha um pouquinho a pintura. Beleza? Então, são vários animais que têm como excreção a uréia. Uns mais concentrados e outros menos concentrados, ok? Tá aí, ó. O nome oficial é chamado de diamino metanal. Pra que é que serve? Fertilizante. Por isso que tudo será mais novo. Você ia na casa de sua avó e dizia que ia no banheiro mijar. Eu quero mijar, mijar. A avó fala, mijar ali no pimenteiro. Pra poder nascer mais forte que não sei o quê. Ou seja... Esse processo seu de urinar na coisa, você tá fazendo o quê? Você está... Você está adubando a terra. Alguma dúvida? Não ouvi, tá falando baixo. Mijar na planta faz bem pra planta? Peraí, tá um pouquinho baixo. Não tem como falar mais alto, você está perto do microfone ou longe. Ele perguntou se mijar na planta faz bem pra planta. Se mijar na planta faz bem na planta? Não em cima da planta, não. Você tem que mijar na terra. Entendi. E se você mijar em cima, em cima da planta, a urina também é ácida. E aí, quando bater na folha, pode matar a folha. Dá mais remis de vocês aí. Certo? Entendi. Diana? Diana? Peraí, tá passando a mão. Peraí. Peraí. Entenderam ou não entenderam? Hein? Entendemos. Entenderam, senhoras? Entendemos, professor. Ah, sim. Fala com a boca. Eu estava falando com ela. A uréia é o produto final da degradação de moléculas nitrogenadas existentes no organismo da maioria do invertebrado terrestre. Então, ela serve como o quê? Fertilizante. É claro que tem que ter uma concentração de uréia ideal, né? Nessa concentração de uréia ou ideal, tem uma concentração calculada. Algumas são mais somente. Então, não é todo animal que vai fertilizar as plantas, certo? Então, isso vai ser relativo. Nitrilas. Podemos ir para nitrilas? Podemos ir para nitrilas? Tá, professor. São compostos orgânicos que possuem o grupo funcional, ó, esse aí, ó, CN ou é a mesma coisa, só que a diferença é que está com a ligação Q aberta, certo? Toda vez que você tiver esse grupo aí, CN, são as nitrilas, vai ser o grupo Q, o grupo funcional que caracteriza essa função, chamada de quê? Nitrilas. Certo? De maneira geral, as nitrilas são obtidas a partir da substituição do hidrogênio, do HCN, por um radical orgânico. Então, preste atenção aqui. Está vendo aí o HCN? Esse ácido aqui é chamado de ácido cianídrico. Você tira o hidrogênio e acrescenta o radical orgânico. Qual é a função nitrila? Entenderam? Fala, gente, com a boca. Entenderam ou não? Eu entendi, professor. Entendeu, professor? Nomenclatura. Você vai ter duas formas de dar o nome, ó, duas maneiras de dar o nome. Primeiro, você vai colocar, ó, hidrocarbono. Eu sugiro até que vocês anotem, porque na hora que estiverem fazendo as atividades, você fica com dificuldade, viu? Então, primeiro você vai colocar. Bote num rascunho aí qualquer, para analisar o nome e vocês saberem como é que vai fazer. Então, fica lá, ó. Hidrocarboneto mais nitrila ou cianeto mais nome do grupo. Então, a primeira forma é hidrocarboneto mais nitrila. E a segunda forma é cianeto mais nome do grupo. Quando eu falo, primeira forma, hidrocarboneto mais nitrila, quando eu digo hidrocarboneto, se tiver CH3, você vai considerar como se fosse CH4, que é o metano. Então, você vai dizer metano nitrila. Entenderam? Repete mais uma vez, professor. Se eu estou falando que é o hidrocarboneto, aí você vai ter que dar o nome como se fosse o hidrocarboneto. E como é hidrocarboneto, termina com o quê? O. Então, se você tem um CH3, você vai colocar met, porque é um carbono, an, que é a ligação simples, e O, que é hidrocarboneto. Metano mais o nome nitrila. Então, fica metano nitrila. Entendeu? Entendi agora, professor. Agora, a segunda forma, você vai colocar cianeto mais nome do grupo. Aí, o nome do grupo é o nome do radical. Certo? Posso passar? Beleza. Pode ser. Pode ou não posso? Pode, professor. Pode. Bora. Pronto. Como é que você vai dar o nome desse daí? Vai ficar etano nitrila. O cianeto de metila. Como é que vai? Não. Será que é só a primeira parte que eu quero? Etano nitril. Etano nitrila. Alguma dúvida, senhores? Essa parte não. E agora, se fosse a segunda forma, como é que fica? Eu falei que era para vocês anotarem. Cianeto de metila. Alguém está falando abaixinho. Cianeto de metila. Cianeto de metila. Hã? Cianeto de metila, professor. Cianeto de metila, correto. Entenderam como é que vai fazer? Entenderam? Beleza? Beleza. Pronto. Próximo. Como é que fica? Nesse caso, eu ia ficar butano nitrila. Tá raro, professor. Butano nitrila. Botano nitrila. E a outra forma? Cianeto de propila. Cianeto de propila. Miseria. Tranquilos? É nada. É nada. Tranquilo, professor, pode passar. Eu vou passar. Próximo. Propeno nitrila. Indicação dupla. Como é que fica? Nitrila. O que, rapaz? Propeno nitrila. Propeno nitrila. Apropeno nitrila. E a outra forma? Cianeto de... Essa daí é para quem está estudando. Vinila. 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 Repita aí. Cianeto de... Vinila. Eu acho que é isso. Porra, você está miserevo, velho. Esse radical é radical vinil, que é o etenil. Por isso que é de vinila mesmo. Cianeto de vinila. Aprenderam isso onde, velho? Eu? A única coisa que eu aprendi na escola de química foi isso. Ah, que bom. A única aula que eu não faltei, viu? A única aula que eu não faltei. Foi o quê? É de vinila ou de química orgânica? Hã? De... Você aprendeu o vinila ou a química orgânica? Só a parte do vinila, porque química orgânica, sim, não tô. Que bom. Pelo menos eu aprendi alguma coisa, tá vendo? Burro não sou, né? E quem disse que era? Alguma coisa eu sei. Ninguém disse que você era. Provavelmente você talvez fosse desinteressado. Acho que nesse caso é mesmo. Vamos lá. Nitrocompostos. É isso mesmo, cara. Baratinoso. Nitrocompostos. O que são nitrocompostos? São compostos orgânicos que possuem o grupo funcional. Esse aí, que é o INO2. Já viu esse composto aí, INO2? Sim. Hein? Esse grupo INO2 chama-se de grupo nitro. Certo? Sim, sim. Pronto. Bora aqui ver o grupo nitro. Nomenclatura. Considera que o grupo nitro, INO2, substitui um hidrogênio da cadeia carbônica. Então, ó. Considere que o grupo nitro substitui um hidrogênio da cadeia o quê? Carbônica. Tá bom. Vai ficar nitro mais o hidrocarbonito. Beleza? Alguma dúvida, senhores? Não. Vamos lá. Como é que vai ficar o nome disso daí, então? Nesse caso, a pessoa vai ter que dizer onde está esse metil aí? Tipo, três metil? Sim. Tem que dizer. Tem que dizer. Mas ficaria com o nitro antes dele ou depois? O nitro antes. Aí fica nitro, três metil. Não, o nitro antes não. Você tem que botar o nome do radical e tem que dizer a posição do nitro também. Concorda comigo? Ah, entendi. Mais ou menos. Então diga aí mais ou menos como foi que você achou. Eu acho que está errado. Mas fica... Tensivo... Fica como? Três metil. Por que três metil? Porque... A ramificação está no terceiro carbono. Hã? A ramificação está no terceiro carbono. Você está contando de onde para onde? Estou perguntando aí. Da esquerda para a direita. Hã? Da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita que conta? Eu acho que é da direita para a esquerda. Eu acho. E por que da direita para a esquerda? Porque tem que estar olhando onde está o nitro, né? Você tem que dar o menor... Não tem que olhar. Tem que dar o menor número ao nitro. Ao grupo nitro. Mas aí, professor, o nitro no meu seria 1, né? Tipo... Sim, o grupo... Porque também tem que dar a posição deles. Hein? Aí não precisa botar o carbono 1, não. Só dizer... Nitro... Dois metil... Não, precisa numerar sim. Porque ele poderia estar no carbono 2. Ah, então tem que botar o número 1 ainda? Caraca, este feião vai ficar a nomenclatura aqui ali. E aí, como é que fica? Bora não é só para... Opa, calma, não. Como é o nome? É isso aí, não, viu? Vai ficar 1 nitro, 2 metil... Não, não começa pelo nitro, não. Começa pelo radical. Pronto, então é 3 metil... Ou 2 metil, não. Quanto metil? 2, 2, 2, 2 metil. Sim. 1 nitro. Sim. É... É butan... Butan... Só que esse, professor, o final, não sei. Eu não sei o final. Butano, é o hidrocarboneto. Ah, só faltava falar butano, né? É. É uma beleza. Obrigado. E aí? Espera aí, gente, para o avião passar. Sim, então fala aí, como é que fica? 2 metil, 1 nitro... Butano. Pronto. 2 metil... 2 metil, 1 nitro, butano. Entenderam, senhores? Compreendi agora. Como é que fica o nome desse? Rapaz, vou mentir, não sei fazer não. Puxa, como não, rapaz? Sei lá, nitro... O que mais faço é vocês. Coisa que... Eu vi fenil. Então, ele vai largou doce. Olha o que o Itana colocou. Você concorda com o que o Itana colocou? Concordo. Itana Miserico. Itana Miserico, né? Se você tem um grupo nitro e o nome do hidrocarboneto é benzena, é nitrobenzeno. Qual a dificuldade? Nenhuma, professor. Aqui eu enxergo fenil sempre quando vejo o N. Aí é isso. Beleza que é o radical fenil, mas na nomenclatura você não bota o nome do radical, você bota o nome do hidrocarboneto. Foi o que eu disse para vocês, tem que tomar esse cuidado. É que eu enxergo fenil, por isso que eu fico comigo de responder e está errado. Não, é que se fosse o nome do radical, você botaria nitro e o nome do radical seria nitrofenil, mas é o nome do hidrocarboneto, então é nitrobenzeno. Entendeu? Quero ver esse aí agora. Agora... Nesse caso, eu botaria, posso estar errado, nitro, 1 e 4, benzeno. Você está desorganizado. Organize aí direitinho. Professor. Oi. Sobre aquele negócio lá das ramificações, dos radicais, o orto, meta e para, eu posso usar, tipo, em qualquer situação? Em qualquer situação que você, você pode utilizar, em qualquer situação que você tenha um benzeno e somente dois radicais. Beleza, entendi, valeu. Não, eu escondei para o senhor, ficou dinitro, 1 e 4, benzeno. Esqueci do dinitro. Por que esse dinitro, 1 e 4, benzeno? O benzeno está no 1 e no 4, né? É, professor. É, o benzeno está no 1 e no 4? 1 e 4 dinitro, benzeno. Ah, sim. 1 e 4 dinitro, benzeno. Aí, sim. Agora, dinitro, 1,4 benzeno. Parece que o benzeno, que é o radical, está no carbono 1 e 4. É, viajinho. E qual é o outro nome, Itana, que você pode dar aí? Esse é o para, né? Por que o para? Porque está no carbono 1 e 4. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver um passar. Peraí. Vá, diga. Por que está no carbono 1 e 4? 1 e 4. Quando é 1 e 2, como é o nome? Eu acho que é orto. Orto. E 1 e 3? Orto e meta. 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 E 1 e 4 é quanto? Para. Então, por isso que pode ser o para de nitro, benzeno. Você só vai tirar 1 e 4 e botar o P de para. Verdade, velho. Dentro do aeroporto, já falei para vocês. Dentro do aeroporto, velho. Aqui, eu pego aqui. Vai para onde? Vai para a Pituba. Aí é onde eu pego o transporte e vou para ir para o curso. Coisa de gente rica, hein? Chique. É, né? Você vai pegar o quê, rapaz? Não entendi, não. Eu pego o transporte para ir para o curso, uma Pituba. Avião aqui que passa assim. Avião é... Ah, eu pego o avião, solto aí na corte e vou. Solta em paraquedas, né? É. Aí, às vezes, eu vou de helicóptero, que eu pego aqui no heliporto, entendeu? PQD, é isso aí. É. Sim, diga aí. Alguma dúvida? Não ouvi. Vou passar. Vou passar, então. Agora, como é o nome... Só que é uma... Diga. Minha letra que está ruim, vai ficar travando, às vezes. É, vira tão travadinha. Mas, presta atenção. Observação. Os grupos em alguns nitrocompostos são utilizados como explodimentos. Como é que você daria o nome desse daí? Nesse aí, não estaria naquele... Nos carbonos, 1 e 3, cada um, não é isso? 1 e 3? É, porque, ó... Desse nitro que está do lado esquerdo aí. Conta no lado esquerdo, depois do CH. Estaria 1, 2 e 3. Isso não seria... Acho que é o método que chama. Ele falou que tinha que ter dois... Como é? Dois ligantes, dois não sei o quê. Eu esqueci agora, velho. Tinha que ter um benzeno e duas ramificações. Só pode ter duas ramificações ou é o mínimo que tem que ter? Não, não é o mínimo. Só pode ter duas. Ah, só pode ter duas. Tranquilo. Isso. Professor. Professor Murilo está falando aí. Ele falou o quê? Ele falou, professor. Professor, só isso. Ele falou que vai escrever. Quem vai escrever? Quem vai escrever? Murilo, o senhor. Ah, tá. Sim. Pronto. Você, teoricamente, começa do NO2. Beleza? Para dar os menores números ao NO2. Como, provavelmente, aí vai dar empate, aí você escolhe aquele menor número para dar ramificação. É o segundo critério de desempate. Entendeu? Sim. Então, você escolheu o menor número ao grupo nitro. Depois, você... Depois, você... Se der empate, como vai dar empate? Qualquer posição que você coloca aí vai dar um 3 e 5, um 3 e 5. Aí você dá a menor número ação, uma coisa. Mas eu vou ajudar vocês aqui, ó. Sabe como é que você vai fazer aqui? Alguém lembra que radical é esse? Quase que isso. Mas o nome dele é que vai ser o nome comercial também. Vou ajudar aqui a vocês, ó. Você lembra de que nome é essa substância? Então, ela sabe. É benzinho, professor? É benzinho, professor? Benzinho é radical. Benzinho é CH2, né? É o tolueno. Beleza. Tolueno. Lembra? Se fosse CH2, aí sim seria o radical benzinho. Mas esse é o tolueno. Está vendo o tolueno aí? Pronto. Agora, tire o tolueno e faça aí. Deu nome a esse composto. Como é que ficaria? Ficaria um tolueno. Um, três, cinco. Tritolueno? Não. Tria o quê? Trinitro. Deu ficar tolueno antes, né, professor? Ah? É porque ele ficou um, três e cinco. Trinitro. Tolueno. Um, três e cinco. Nitro tolueno. Trinitro. Ah? Nitro tolueno. Trinitro. Tolueno. Tolueno. Correto. Um, três e cinco. Trinitro tolueno. Só tem um detalhe. Só não tem os números. Um, três e cinco. Não tem os números. Um, três e cinco. É o trinitro tolueno. Ô, Fred, por que não tem os números um, três e cinco? A gente vai aprender isso orgânica. Reações orgânicas. Quando tiver uma reação orgânica. Aí. A única posição que esses grupos nitros podem estar com esse radical CH3 é um, três e cinco. Não pode existir em outras posições. Por isso que, como é a única forma que tem, não precisa numerar. Entenderam? E boa. Entendeu por que trinitro tolueno? Não. Sim, mas isso aí é o quê? Esse aí é o seu famoso, ó. O quê? O nitro de carro lá? Junte essas letras aí, o quê? Entendi. Vou circular as letras. Se eu não me engano, no IME, teve uma questão no IME aberta que pediu para você desenhar essa parada aí do TNT. Esqueci qual ano foi. Mas pediu para desenhar. Pronto. Esse é o trinitro tolueno. É o famoso TNT. E TNT, você sabe que foi utilizado como o quê? Explosivo. Explosivos. Essas bombas de dinamite que estouram a caixa eletrônica. É isso aí, ó. Essas bombas aí, ó. TNT. É usada também para mineradores. Mineradoras também. Para desabar, por exemplo, a fonte nova mesmo. Fez a demolição. Utilizou TNT. É utilizado também no energético, né? Não, né? Explosão de sabores. Mas aí você botou uma porra dessa no energético. Aí você quer quebrar a galera. Vai explodir? Entenderam por que TNT? Ou seja, TNT é explosivo. A ideia do energético é dizer tome que você vai ficar explosivo, que você vai estar com mais agitação. É essa a ideia que eles querem passar. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma, nenhuma. Não, professor. O que é que Monique é da risada? Ô, Monique, o quê? Com o dela? Luísa, tá dando risada? É porque eu gosto de rir à toa. Tá bom. A menina é alegre, professor. A menina é alegre. Graças a Deus. Graças a Deus ela é alegre. Vamos lá. Como é o nome desse daí, então? É só usar o mesmo raciocínio. Como é o nome, gente? Trinitrofinil? Finil, não. Se ele é o benzeno. Não, mas ele não é o benzeno. Ô, você não pode usar o radical, Finil. Não, mas presta atenção. Sim. Os NO2, sobra o quê aí? O N? Ou nada? Nada o quê, rapaz? Tire só os NO2 aí da estrutura. Ah, vai sobrar só o OH. Sim, com quem? Com o benzeno. E que nome é esse? Rapaz, se não for benzeno, eu desisto. Não é finil. Não, não é o radical. É a substância. Como é o nome, Tana? É o fenol. Fenol. Aí, chorou, velho. Nem lembrava mais disso. Eu nem lembrava. Eu chorava aqui. Eu falei, pô, não é finil, não é benzeno. O que é essas ordens? Eu falei, ah, vou ficar calado na minha cabeça. E o que é fenol? É aí, toda vez que você tiver a hidroxila ligada ao benzeno, ao fenol. Então, como é que fica o nome? Trinitrofenol. Trinitrofenol. Que é conhecido como ácido píclico. Também é um explosivo. Vem cá, professor. Salva a gente. Salva o quê? Salva a gente rapidinho aí. Só para a gente pegar de novo a diferença de fenil, fenol, benzil, benzol. Não, calma que a gente vai fazer um negócio ainda aí. Calma que ainda vai chegar. Relaxe. Almenta. Deixa eu tacar no seu coração isso aí, professor. É. Alguma dúvida? Estive nessa parte do fenol só. De identificar o que é fenol, não é isso? Sim, só isso, só isso. Pronto. Posso passar, então? É, pode passar. Aí quando a gente passa, sabe o que acontece? Questões. Mas a questão do assunto de hoje é tudo, né? Não entendi. É, é de tudo. Então, deixa eu fazer, então. Aí depois você fala sobre o final para a gente. Não, não, vou já falar agora, porque você vai fazer essa... Agora, eu vou falar um negócio aqui ainda. Deve levar uns cinco a dez minutos. Depois que eu terminar isso, vocês só vão fazer a atividade agora. Vocês têm que saber o que eu vou falar aqui agora, porque senão vocês não vão para lugar nenhum. Vou interromper aqui. Cadê, 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 cadê? Apareceu aí? Apareceu, simples. Pronto. Pronto. Quem quiser anotar, anote. Agora, anote rápido. Agora, eu vou gastar mais do que essa folha. Eu vou precisar apagar tudo e depois voltar. Certo? Vamos lá. A gente vai fazer agora as identificações das funções. Certo? Vamos aqui. Calma, Bruce. Rápido, 10 segundos só antes, se eu fizer. Diga. É que eu estou descendo aqui rapidão. Estava no último andar estudando. Vou descer para pegar o quaderno aqui. E anotações. Se eu voltar, eu vou se encontrar tudo aí. Vá. Quem é essa hidroxila aí ligada ao benzeno? Como é o nome? Finol. Agora eu sei. Finol. Pronto. Quem é esse daqui que onde eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado? Enol. Enol. Quem é esse aqui? Quem é esse aí? É o... Porra, está na puta da língua, velho. Hein? Acetona? Acetona. Acetona. Verdade. É esse aí mesmo. Ai, que ódio, velho. Esse é. Ainda pode ser encontrado assim, ó. O coque. Pronto. Olha esse outro aqui. Quem é esse? Bora, então. Adianta o lado. É o álcool. É o álcool. Álcool. Aí vocês não conhecem. Claro. Só com isso em gel. Em gel. Isso mesmo também. É o mesmo que dá lá na igreja de Luísa. Me deixe, viu? Quem está te pegando? Kawá. Pedra puta. Kawá está em casa. E aí? Você é idiota? Rapaz. Desgraçado. Sampaio, como você é idiota? Oi, esse Sampaio é miseria, velho. Isso não é novidade, não. Porque o professor viu ontem. Ele não precisa de novidades, não. Porque ele já está bem atualizado. Ah, então todo mundo já sabe, já. E eu era o... Já. É, você não sabia. E Fred se controlando. Fred se controlando. Eu estava aqui. Olha como ela é... O Sampaio, sabe o que foi que ela fez? Ontem eu sem querer ir. Eu estava no curso. Aí todo mundo já sabe o que ela falou. Não conte para ninguém, não. Ai, todo mundo já sabe. Mentira sua que eu não falei isso. Você disse, professor, você não ouviu nada. Eu não conto para ninguém. Eu falei o que eu ouvi. Eu posso dizer que todo mundo já sabe. E o Fred se segurando aí, velho, para não falar nada. A aula aqui não é dos amorosos. A aula aqui é química. Rapaz, está vendo como são as coisas? Olha como eu sou besta. Todo mundo já sabia. Me pede para não contar nada para ninguém. Olha como é que pode. Que mentira que falou isso. Foi calado, né? Mentira que eu fiquei calado, velho. Foi você sim. Foi você sim. Fiquei caladíssimo, velho. Minha vida pessoal não interfere aqui nesse momento, viu? Ela ainda disse assim, ó. Professor, se eu não ouviu nada, eu falei, viu o quê? Que eu estou aqui. Mentira, nesse cara. Professor, sua cara nem arde. Nem arde, né? Não arde, não arde. Você que estava lá no agarro e minha cara que não arde, né? É. Não devo nada a ninguém. Pago minhas contas em dia. Minha boca é bem. Eu acredito em Fred. Agora você não precisava me enganar de isso. E aí todo mundo já sabe. Professor. Isso aí tem cara de caô. E vamos continuar com a aula. Todo mundo já sabe. Obrigada. Hein? Vamos continuar com o conteúdo de química, porque a aula aqui é química. Não a vida do Luiz. É de química mesmo a aula. Então pronto. Mas não é de química amorosa, não. Ah, tá certo. Não é química amorosa. Olha, já é amor, viu? Miserê. Sim, que função é essa aí? Pô, eu esqueci, velho. É o aldeído. É isso aí mesmo, velho. Aldeído. Aldeído. Porra. Anotem que vocês vão precisar. Por isso eu estou dizendo que hoje vocês só vão fazer atividade sobre isso. Porque semana que vem eu não vou voltar para lembrar ninguém não, viu? Ô, professor. Tá. Por isso eu estou parando para fazer. Quem é esse aqui? Professor. Oi. O senhor poderia colocar, tipo, como eles são escritos naquela forma, naquela forma assim, sem as ligações? Porque eu sempre me atrapalho quando está nas questões. Pronto, eu ia fazer isso aqui agora. Esse daqui, ó, é C-H-O. Esse daqui é o C-O. O pequeno, peraí. Esse aqui é assim, ó. Se, C-H-O-C. Pronto, lá. Como é essa da boca de baixo aí? É a cetona, professor? Cetona. Cetona. Posso apagar? Pode. Não, pode não. Então, não pode não. Eu estou no aldeído. Calmou, calmou. Eu agora aprendi. Papel, Luiz? Espera aí. Dois minutos. Estou esperando. Pode apagar. Boa, dois minutos. Sim, mais alguém está copiando? Eu vou apagar, viu? Próximo. E pode ser assim, ó. Esse aqui. Ácido carboxílico. Pronto. É o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Esse daqui. É o este. É este. Amida. Amida. Amina. Amina. Mas amina não é com amônia? Sim. Ah, isso, é verdade. É, mas não é com amônia? Mas amônia aqui, ó. Com amônia. H2. Quem é esse aí? Amida. Isso é amida. Não, espera aí, professor. Não apague, não. Espera aí, espera aí, professor. Mas amônia não é CH3? Uma coisa assim? Sim, no lugar do R. Mas amina não é com amônia? Pode ser CH3, pode ser CH2, CH3. É o radical. Ah, me liguei. Me liguei, me liguei. Pode passar, professor. Pode fazer. Não, tinha alguém que está falando, pediu para aí. Pode não. Não, a gente tirou o print, Luiz. O Murilo falou agora, eu estou no grupo. Já terminei. Obrigado. Você quer que ele espere, né? Mas na hora de esperar os outros bonitos. Não, pô, eu estou falando obrigado para o Murilo. Não foi para a indireta, não. Com a morra, rapaz. Não precisa me bater, não. Posso voltar agora para as questões? Pode. Pode sim, professor. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie ápice milífera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas coméias, use um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando presente o perigo, espere um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Composto A e composto B. As funções orgânicas que caracterizam o feromônio de trilha e alarme são respectivamente igual? Rapaz, não sei não. Eu iria em enol e ácido, tá ligado? Eu vou em ácido e ácido por causa do OH lá em cima, velho. É, eu pensei nisso também, mas sei lá, daí. Eu só não vi o S do outro lado também achei, velho. Também vou na letra A. É, velho. C. Peraí, por isso. Posta A. C, H, C. É, não é aquela partilha, C, H3, C ou... É, é ácido e ácido. Eu vou de ácido e ácido. Eu vou de ácido e ácido. É isso aí, se que a irmã não deu junto. Pode. Resposta é letra? Aí, ó. Uma dúvida? Não. Não vou passar, posso? Pode, sim, senhor. Pode. A curcumina, substância encontrada no pó amarelado, alaranjado, está aí da raiz da cúrcuma ou do açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de pasto e o mal de alzheimer, até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há quatro milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência central. A estrutura da curcumina identifica os grupos característicos de quais funções aí? O professor, eu acho que eu estou tendo um pesadelo. Eta e álcool? Não, é eta e fenol. Eu acho que é eta e fenol. Mano, eu vou em eta e fenol, mas eu acho que eu estou tendo um pesadelo com fenol. Só vejo fenol essa zona. Não, é eta e fenol esse. Isso é eta e fenol. Não, peraí, velho. Mas aquela outra lá, Sampaio, aquela de cima lá do fenol também é? Porque ali vai ser CO, não sei, é esse mesmo, é o Coque. Eu vou dizer o seguinte, tem quatro funções aí. Claro que na resposta só tem duas. Identifique as quatro aí, por favor. Ali nas quatro tem Coque, tem o Ester e tem o Senol. Ester. Em cima tem setona também, não tem não, professor. Peraí, Ester? Onde é que tem Ester aí, rapaz? Não, eu falei errado, pô. Eu falei errado, pô. Éter. Ah, tem Ester, sim. Tem Ester, tem fenol, tem cetona e tem enol. Tem álcool. E álcool? Ah, pronto. Álcool, não. Tem o enol. É, éter, fenol, cetona e enol. Quem está falando é Sampaio, é? É. É o miserável. Miserí. Longe disso. De tudo. Mas, no caso aí, professor, ele não queria saber. Eu levei em consideração que ele queria saber as extremidades. Ó, fenol, não. Quer saber na extremidade. Ele quer saber tudo. Você não precisa saber a extremidade, não, viu? Éter. Por isso que eu estou fazendo todos. Sim, senhor. O Ester está aí, ó. Quem chegou? Quem perguntou? Não, eu viajei, pô. Estou viajando. O Ester aqui, pô. Ó, o Ester aqui de novo. Ah, me liguei. Liguei, liguei, liguei. Ó, oxigênio e carbono. Ok. Aqui, ó. Cetona. Me liguei. E aqui é OH ligado a carbono insaturado. Por isso que enol. Se fosse... Enol. Se fosse insaturado... Se fosse saturado, aí seria o quê? Álcool. Se fosse insaturado? Não. É insaturado. Por isso que é nó. Ah, tá. Saturado seria álcool. Ah, tranquilo, tranquilo. E a resposta é que letra, senhores? Eta e fenol. Eta e fenol. Dúvidas? Não. Não, senhor. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação do controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminações em solos, águas superficiais e superterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e coropolina, têm como alternativa a diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Eu já fiz. Beleza, beleza. Deixa eu fazer, então. Rapaz, cetone este. Não, peraí. Cetone este que tem. Nas duas? Ele quer que presente simultaneamente. Cetone, eu tenho minhas duas. Agora. Agora vem cá, professor. Esse bocado de traço cortado aí, esses traços brusos, é o que? Ah, peraí que eu falo. Primeiro eu respondo. Porra, eu sei que tem... Rapaz, só sei que tem... Eu sei que tem éster. Então, é cetona e éster, pivete. Eu sei que tem éster. Eu sei que tem cetona, então pronto. Um sabe que tem éster e outro sabe que tem cetona. Só que lá você vai... Aí a gente... Telepatia. Telepatia. Ele sabe que tem cetona e letra B. O cara vai poder falar para você que falou, mano. Eita B. Aí, ó. A gente é barril, Sampaio. Vende lá. Aí. Que porra. É isso, cara. O cara vai ser os microchips que você bota no ouvido, assim, dá para a gente explicar em comunicação, mano. O cara dá para ouro? O cara tem microchips, saca. Cadê o este aí, mano? Vou fazer aqui agora. Não, peraí, professor. Peraí, peraí. Ah, tá. Aqui é a cetona. Alguma dúvida? Não. Não, senhor. Aqui, C dupla O traço O. Aqui é o Wester. Ah, me liguei agora, velho. Aqui é a cetona e aqui é o Wester. Pô, me liguei, me liguei. Agora tem essa outra função aqui. Que outra função é essa aí? A álcool, não é não? A álcool, beleza. Só que me expliquei que parada. A álcool ninguém conhece, né, velho? Me conte que parada é essa pessoa, de um bocado de traço grosso aí. Pronto, preste atenção. Quando tiver assim, esse traço grosso aqui sim, ó, tá vendo? Conta aí. Isso quer dizer cunho fechado. O que quer dizer esse cunho fechado? É como se, tá vendo na tela, você tá assistindo pelo celular, pelo computador, seja o que for. É como se ele estivesse saindo na direção do seu rosto. A ligação. Então, essa ligação tá saindo na direção... É como se tivesse o desenho aí no papel. Só que essa ligação que tá assim, com esse negócio fechado, é como se tivesse indo na direção do seu rosto. Tivesse saindo pra fora da imagem. É como se fosse 3D. Entendeu? Agora, quando for assim tracejado, é o contrário. É como se ele estivesse saindo para trás do plano do celular ou do computador que vocês estão assistindo aí. Ah, Miguel. Isso interfere alguma coisa na ligação? Na ligação, não. Só é pra poder dizer que está ouvindo pra frente, ouvindo pra trás. Isso vai interferir um pouquinho lá em organismo, em esomeria. A gente fica até curioso. Como é isso aí, professor? Mas dá pra ver mesmo pelo celular? Ou pelo computador? Que está vindo pra perto. Se você olhar fixamente, o desenho vem pra sua cara, mano. Fica, continua olhando pra você ver se não dá pra vir. Meu celular não tem só funcional. Uma hora chega. Eu acho que meu celular tá com defeito. Aí é porque é o seguinte, isso é 3D, pô. Como é 3D, é como se tivesse vindo na direção do seu rosto a ligação. Mas é como tá no papel, por isso que não vai vir, né? Com certeza, professor. Mas deixa ele olhando aí. fixamente até 20 horas chega. Aí, ó, até bia, mano. Barril, barril, hein? Pô, calma. Se eu tô falando é um sucesso com graça, agora que eu me entendi. É porque você tá brincando com a minha cara. Olha. É difícil, mano. É difícil. A baunilha é uma espécie de orquídea. Certo? A partir de sua flor é produzida vanilina conforme a apresentação química que dá origem ao aroma de baunilha. Então, não existe esse sabor baunilha, viu? Não pense que existe uma fruta baunilha, não, viu? Esse sabor baunilha vem de uma planta e essa planta, na verdade, é uma orquídea, né? E aí ele pega uma vanilha que dá aquele sabor de baunilha. Então, biscoito de baunilha, recheio de baunilha é um... Na verdade, são substâncias que são feitas em laboratório e colocam pra gente aí. O aroma vem do excremento de algum bicho, sabia? Hein? O aroma da baunilha vem do excremento de algum bicho. É? Por que você não gosta, não? Porra, não, né? Baunilha é bom, velho. Não, pô. É bom, gente. Tô falando que essa parada, tipo, a essência, o cheiro vem do... da merda, da bosta de um bicho, tá ligado? Que eles usam pra fazer, tipo, o aroma que a gente sente. Ah, é? É um bicho que caga cheiroso, viu? Aí, professor, o senhor pode vender já o doceiro aí ou o que o senhor disse que caga perfume? Ah, mas eu sou o único, não é, velho, né? Todo mundo. Vá atrás do cocô de caôna pra você ver. Que ver a cara que desce, professor? Rapaz. É isso que eu tô falando. Rapaz. Eu sou exceção, velho. O resto da galera aí é porra, sai merda. Que conversa errada da porra lá, gravando aí, velho. Pô, meu Deus do céu. É mesmo, nem me lembrava. Na fã de linda estão presentes com as coisas orgânicas aí. Eu só sei que tem fenol e aldeído. Agora, aquele COH3 ali. E éter. Fenol, aldeído e éter. Fenol, aldeído e éter. E aí, concordo com ele? Peraí, éter. O coque lá, mano. Tem o fenol, tem o aldeído. Onde é que tá o éter? Cadê o éter que eu também não tô enxergando? COC, mano. Eu sei que tem C, dupla O e o H. C, dupla O e o H3. Não é cetônio. Ô, professor. Diga. Nesse caso, eu fui por anulação. Eu vi que não tinha cetônio, então eu não leio a letra C e a letra D. Mas é porque assim, as únicas que tem fenol e aldeído é A e D. Só que é isso, pô. Não tem acido carboxílico, não tem. Não achei. Pode ter, mas eu não achei. Se onde só tem fenol e aldeído é A e D, você tá olhando E por quê? Não, pô. É isso, pô. Eu tirei a E, tô falando, eu fiz por anulação. Aí eu tô dizendo porque eu não leio a letra C e a D e depois porque eu não leio a letra E, pô. Você me deixa explicar. Onde é que tem o E ali? Perguntou. Se você marcar a letra B, é onde tem o álcool também? Sim. Não tem álcool porque na letra D só tem insetuna. Mano, tem éter. Cadê? Me mostra o éter que eu não tô vendo. Eu tô pedindo isso, mongoloide. Olha lá em cima ali, velho. Isso é burro. É o O, C, O, C, no carbono aí que faz dupla ligação lá com o CH3. O dupla ligação tem uma ligação simples. Bora de letra A. Confirma aí. O éter é o C, O, H ou é o O, C, O, C, H, T? O O, C, H, T3. Mas o O, C, H, T, não é C, dupla, O, tracinho, H. Mano, confia em mim, confia em mim. Se eu perder... Não, meu filho, eu confio em você. Se eu perder o Itaipava. Ô, mano, a questão não é confiar não, pai. A questão é enxergar onde ele tá. É porque o Heineken é muito cara. Pô, mas você não é devassa, né, velho? É que ele gosta de Itaipava aí. Ô, mano, eu vou falar um negócio aqui, pai. Mas vem cá, velho. O professor explica cadê o ETA aí que eu não tô enxergando. Eles estão falando que o O, C, H, T3 é ETA, mas eu tô indo na Bíblia que eu não tô achando, não, hein? Porque vai ficar C, dupla, O, tracinho, H, T3. Aqui é carbono. Oxigênio, carbono. Me liguei. Verdade, mano. Sempre acredito em você. Vou pagar a sua Ragnac ainda mais, não. Tá vendo? Desmereceu. Eu só queria que você me explicasse onde que tava que eu não tava enxergando. Mas eu falei duas vezes, cara, eu falei duas vezes. É porque eu não tenho... Se eu desenhar aqui, eu não sei retirar, tá ligado? Por isso que eu não desenho. Vamos lá, professor. Pode seguir. Sim, tem mais o que aí. O aldeído. E o fenol. O aldeído tá na parte de cima. Ô, professor, só uma dúvida. Pode tirar? Olha aí. Quando... Porque o aldeído não teria que ter dupla ligação com o... Teria não. Tem que ter. Pronto. Eu fui em aldeído porque achei o ETA e fenol. Beleza? Mas é... Porque eu não achei a dupla ligação no aldeído aí. Entendeu? Eu não sei. Quem mais aí sabe responder essa? Você sabe, Tana? É por causa do benzeno, né? Que ele... Deixou a dupla. Ah, ah. O cabrinho tem que fazer quatro ligações. E o... O negócio ali tá embaixo. É o de baixo, não é de cima não. De cima é o fenol. E aí, tipo... Então, a dupla sempre vai estar no oxigênio porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Entendi. A amiga de Sampaio e o Broca, fica aí. É, Sampaio tá bem informado aí, ó. Por isso que Sampaio é bem química. Entendeu? Valeu, Itana. Inteligência devia passar também, não é, velho? Não é só doença que devia passar, não, né, velho? É verdade, velho. Mas tá passando, professor. O Sampaio estuda todo dia com Itana. Por isso que tá inteligente me fingir. Itana tá passando de quem pra quem? Pra Itana, pra Sampaio ou de Sampaio pra Itana? Eu acho que é de Itana pra Sampaio. Os dois estão se passando juntos. Pô, mas é assim... É divisão de matéria, entendeu, professor? Tem matéria como é melhor, como é melhor. Então vai divertindo. Ele dá aula de história pra ela, ela dá aula de química pra ele. Entendi. E quem dá aula de português que... O professor agora aulas de línguas que é inglês, português, eu quero saber quem dá aí, hein? Quem é que faz aula de línguas? Quem é que sabe mais línguas e Itana, o Sampaio? Quem sabe mais línguas é Esdras e Beatriz. Verdade, é Esdras e Beatriz. É quem sabe mais línguas. Eu acho que é você, eu acho que é você, viu, calma? Me disseram aí, pai. Rapaz, nem me disseram. Eu cheguei na sala de áudio. Os outros, né? Eles estão sabendo até demais. Mas a língua que eles estão sabendo é qual? Português é a inglesa. Aí só pergunta aí pra Cauã e pra Aloysia. A do Miguel. Aí vai defender se... Esdras tá passando do Miguel. Esdras tá passando o Miguel pra Bia e Bia tá passando o conhecimento dela pra ele. É só na elétrica, professor, que eles estão estudando a atração de corpos. uma é negativa, né? Um é negativo porque é baratino e a outra deve ser positiva. É positiva ou negativa. Tá bom. Mas vem cá, eu sou na parte da química que acrescenta porque eu não gosto de ser passivo, não. De novo essa história, mano. De novo essa história, mano. Você tá se explicando demais já. É, você dizendo essas ideias de passivo e ativo, aí eu não me encaixo nesse padrão de passivo, não. Quem que falou isso aqui, mano? Ontem você tava dizendo o que queria receber. Agora você tá se esquecendo. Calma, calma, calma. Calma, calma. É isso que eu falo isso hoje. Vem cá pra mim, professor. Ontem você brincou comigo, mas você brincou com o Sampaio que ele também recebeu. E aí? A parte dele aí, como fica? Expliquei pro professor. Ele recebe? Ele também recebeu? Deixa ele receber o bagulho dele. Eu não entendi essa história aí, não, velho. Não é que você gastou comigo dizendo o que eu dava. Aí eu falei que você recebe. Que laranjada, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bora, bora. Pra gente finalizar aí, ó. Um querendo dar mais que o outro. Que competitividade nada a ver, velho. É, vamos ver no final o que vai dar mais do que vai dar mais. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são as estruturas simples, como é o caso desse daí, cuja forma estrutural está apresentada a seguir. Só olhando por essa fórmula aí, quem é essa função? titana, que é boa de química. Outro professor, acho que é o ester. É o ester, pronto. Fale pra turma. E essa função, qual é? É o ester. É o ester. É o ester, pronto. Por que se identificou que é o ester? C, O, 2, C. O calor do C, O, 2, O, C. Pronto. E realmente é o ester. Está lá do outro lado, lá, ó. Está aí, ó. É o ester. Está vendo lá? O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o ester em apreço por meio de reação de esterificação, só respectivamente quais aí. Ou seja, é um ester. Lembra que eu falei da reação que o ester pode ser produzido por um ácido mais um álcool? Pronto. Ele quer saber qual foi o ácido e o álcool que deram origem a esse ester aí. Seria o benzoico e o etanol. E o etanol. É isso, benzoico e etanol. Leitra é o quê? Leitra. A. A de animal. Algumas dúvidas, senhoras. Hein? O Sampaio aprendeu. O Sampaio é miseria, rapaz. Como é que não aprende? Diga aí. Itana, diga aí. Itana, como é que não aprende? Espera aí. Eu falo aí, ó. Itana está aprendendo o quê com ele mesmo? A Jogar FI história. Geografia também. Aprendi no Renascimento. Dia 7 de setembro. A gente comemora o quê aqui no Brasil? Faz aí. Não chegou nessa aula ainda, não. Olha, ainda está no início. A independência. Está vendo você. Está vendo, está vendo. Está demorando essa aula de rolado. Está acontecendo uma coisa aí que a aula até agora ainda não chegou aí. Está lá ainda na época dos gregos, é? Antigo... Está renascido. Na verdade, não. Está na época do Renascimento. Do Egito, não é que chama de os primeiros assuntos, as primeiras civilizações. Não sei o quê. Está lá ainda, é? Ele está dando aula de... Está dando aula de renascimento ainda, professor. É com calma. Não é, não, professor. Tem que ser com jeitinho. Tem que ser com calma, entendeu? De variazinha. Está tudo certinho no cérebro. Até chegar o sistema feudal aí onde vai ter o plebeu, o plebeu e a... Como é o nome? O clero. Para poder se juntar. E aí vai passar por tudo aí. Tudo isso é com dramatização, né? Já passou disso. Já passou. Foi o primeiro assunto. Eles já viram já. Já estão bem mais adiantados já. Ah, que bom, então. Sim, alguma dúvida aí? Não, senhor, professor. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ir agora fazer sabe o quê? Tem umas questões que eu vou mandar para vocês agora aí para o zap. Vocês se virem e vocês façam, viu? Vem aqui, professor. Agora eu quero saber. Isso uma das outras questões a gente nem corrigiu. Tem outras questões? E você não está... Você tem que ter dúvida para perguntar? Não, é um negócio que eu não tive dúvida, mas você não corrigiu, né? É bom você corrigir. E se você não teve dúvida, para quê? E corrigir? É para corrigir, né, bom? É porque a gente está sem tempo, pô. Bom, se a gente fizer as questões aí na próxima... Ou na... Segunda-feira, eu acho até boa para você corrigir, professor. Eu sempre termino o assunto rápido, na segunda. Como é preencheado, é muito bom. Vou botar com o férias sem barriga. Mas, pelo menos, apontem a dúvida. Ah, professor, essa aqui eu fiz, mas eu fiquei meio balanceado aqui. Eu não sei se realmente é assim. Pronto. É que o que você pega lá são aquelas últimas questões que foram abertas. E que é outra coisa que vocês podem fazer? Vocês estão no grupo, pô, bota o gabarito de vocês aí. Se bater todo mundo igual, pô, é porque está certo. Se alguém dá diferente, você fala, hum, já tem alguma coisa aí. Vamos tirar dúvida? Pronto, aí tira dúvida. Pelo menos já adianta o lado. Porque realmente o tempo está escasso, entendeu? Pô, mano, essa parada de pedir a freja é barrigo. Porque até hoje eu tenho dúvida de alcino, não é parada. Ele não tirou, velho. Mas eu falei, você quer para me lembrar? Eu já te tirei tantas outras dúvidas a sua, eu não tirei essa, está vendo? Não, isso aí é pessoal, pô. O professor... Mas aí, VK e Luiz, e te ajudam nessa, não? Rapaz, eu acho que ela tenta, o professor, ela tenta, ela me ajuda mais em... Em inglês e em português. Eu já estou dizendo, rapaz. Em línguas. Se fosse, se você tivesse, fosse igual a Itana aí, mas é só o Sampaio, peça ajuda a Sampaio. Não, mas... E aí? Eu ajudo ele em matemática. Você pede ajuda a Sampaio que vai pedir a Itana e por tabela ele aprende e ensina você, entendeu? Lá ele... Esse triângulo aí está errado, pô. Esse triângulo aí não está dando certo, não, pô. Esse professor cheio de gracinha. Aí, quando eu gasto ele, todo mundo acha ruim. Mas eu gasto mesmo. Ontem, 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 ontem meu colega ficou com ciúme e calão, viu? Por quê? Porque me disseram lá na sala de aula que o senhor era bonito assim e o senhor falou na cora de vera, na negócio de vera aí que eu queria ver o senhor. Aí disseram, mas se é bonito mesmo. Aí não precisa dizer quem foi, não. Vou deixar aberto. Ah, foi? Vem cadê Vera que eu não vi Vera hoje. Vera estava hoje aqui. Ela estava na aula de geografia. A geografia foi na de química. Ah, professor, não é que eu não sei. Acredite, sim, que ela quis te ver. Ela está na aula. Ela está na aula. Vera, eu não sei lhe. Ah, então é pronta. Ela está na aula, é? Ela está calada agora. Professor, deixa de ver a história aí, viu? Certo. Pronto, vou mandar as questões para vocês agora. Vocês vão ter aula ainda hoje? Temos sim, até nove horas. Que porra de aula é essa? Nove horas? Ô, tem aula de rafão, pô? Hein? Temos sim, pros rafão de rafão. Tem aula de rafão. Tem aula de rafão. Pronto, depois das nove, vocês tomam um café que pega a química para estudar, viu? Aí vai servir para baixar. Beleza, pessoal. Valeu, valeu. Então, tchau, meus senhores. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Boa noite, boas aulas, viu? Amém, meu Deus. Um descanso, o senhor queria poder ter, viu? Queríamos, então, porque também não vamos ter. Descansar só quando partir agora. É. Valeu. Amém. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Professor, a vida que o senhor quer é comer ovo. Só vive comendo ovo. Ô, minha filha. Ô, meu Deus. Não é só ovo, não. Tem outras coisas também que eu como, viu? Daqui um dia vai botar um pinto. É muita batata doce. E lá, ele. Qual foi a pessoa falando que você vai jogar um pinto aí, vai soltar um pinto? É. Quem vai querer que eu solte um pinto? Vai querer? Vai lá, vai lá. Pode ir, vai lá dar salve. Vai lá, vai lá. Valeu. Tchau, tchau. Tá gravando tudo aí, meu pai. Valeu. Tchau.